Após o autor explicar muito bem o que é uma metodologia ágil, o que é uma metodologia voltada a documentos, inclusive a modelos como o ML, o autor traz alguns detalhes sobre questões de implementação de software. Inclusive porque o autor acredita, Summerville, não eu, que o ponto-chave e crucial está no desenvolvimento onde ele encontra mais problemas. Mas vamos lá que eu vou colocar minhas considerações. Fique até o fim que vocês vão entender meu ponto de vista e o ponto de vista de Summerville. Vamos lá. Questões de implementação. A engenharia de software inclui todas as atividades envolvidas no desenvolvimento de software. Então na visão do Summerville, todas as etapas, a questão ali de você ir até o cliente, compreender a necessidade dele, até a entrega, e provavelmente não é mais necessário, mas vamos colocar também o treinamento, é regido então pela engenharia de software. Beleza? Na visão dele, tá? Ele coloca isso como uma grande bola, né? Eu gosto mais de dividir meu ponto de vista, tá? Eu gosto de dividir IHC, interação com o computador, né? No caso tem um passo anterior, inclusive, que é a própria gestão do projeto, né? Que são reuniões que são feitas, no meu ponto de vista é assim, reuniões que são feitas entre os gestores, a galera ali de negócio, depois vem a galera de IHC, depois vem a galera fazendo aqui esse serviço de engenharia, né? E desenvolvimento logo em seguida, testes, implantação com a infra e depois a questão do suporte ao usuário, tá? Aí ele engloba isso aqui tudo em engenharia de software, tá? Eu gosto mais de dividir. O estágio mais crítico, segundo o autor, não é o meu ponto de vista, né? É o processo de implementação. Por que que eu não vejo esse aqui como problema? Bom, eu sou programador, né? Também trabalhei muitos anos com engenharia, hoje eu mexo com arquitetura e segurança. Então funciona assim, se você projeta mal, você vai ter que depois refazer e readaptar o que foi programado. Tá entendendo? Então se eu projeto bem feito, faço um projeto decente, uma IHC decente, as modelagens decentes, tá? E eu dou um start somente depois que eu tiver certeza que isso tudo é muito assertivo, feito até então, e eu vou ter menos problemas de implementação. Óbvio. Entenderam? Então, tomem cuidado aí, tá? De sair começando o sistema assim, ah, eu vou me adaptando ao longo do tempo, tá? Aí realmente eu concordo com o autor, tá? Você vai sair adaptando ao longo do tempo, você realmente terá o estágio mais crítico teu ali, a implementação em si do produto. Problemas clássicos, segundo o autor, são linguagens de programação em geral, inclusive linguagens de baixo ou alto nível, customização e adaptação, então, de tecnologias em geral, tá? Imagine vocês que você precise de pegar uma assinatura após uma entrega de um documento, e aí via software não dá, né? Porque é o ponto de pressão da caneta, né? Que vai dizer se você é você mesmo pela assinatura, o ponto de pressão em determinados pontos das letras que você rabisca. Por mais que você tente fazer a letra de outra pessoa, você sempre deixa esses pontos de pressão. Então, acaba que você tem que fazer o quê? Adaptações, né? Adaptações, olha, o material ele vai imprimir um papelzinho, infelizmente, o cara vai ter que estar no papelzinho com a caneta, infelizmente, porque esse documento aqui, inclusive, vai para o judiciário, aí vai ter um regul mais pesado, tá? Então, tome cuidado aí com as suas ideias mirabolantes, tá? Bom, e aí o autor, ele define alguns aspectos muito importantes aqui na questão da implementação, tá? Que é o reuso, tá? Gerenciamento de configurações e desenvolvimento host target. Isso é muito bacana, tá? Esse desenvolvimento host target, eu tenho várias observações para fazer para vocês. vocês, vocês vão ficar assustados, porque vocês já trombaram com esses questionamentos que eu vou trazer em host target, tá? Vamos lá, primeiro item, reuso. Como o reuso é importante? Geralmente, quando eu já desenvolvo algo, eu já penso em como eu vou projetar o que eu estou fazendo para reutilizar no futuro em outras soluções. Isso é muito, 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 muito importante, tá? Os softwares mais modernos são construídos por meio, então, de reuso de componentes existentes, ou até mesmo de subsistemas. Eu tenho um projeto bacana que eu faço um tipo de reuso de layout. A tela de um sistema aparece dentro de outro sistema, só que não passa pelos webservices do sistema hospedeiro. A conversa é realmente com o sistema que faz gestão da tela, que é dono. Olha que louco. Muito bacana. Inclusive, eu estou utilizando essa tecnologia em um outro projeto, que é o SEC Análises, que está lá no meu site cyberframework.online. Então, você vai ter lá, então, exemplos disso acontecendo. Quando você está desenvolvendo um software, deve fazer o maior uso possível de elementos já existentes. Por um motivo simples, vamos lá. Imagine você fazer agora um motor de layout. Um motor para montar layouts. Porra, cara, já existem. Se já existem, por que eu vou fazer? Ah, já existe, mas o que tem lá é muito pesado, o que tem lá não se adapta ao que eu preciso, não é como o meu cliente quer. Tudo bem, eu concordo com você. Mas tirando isso, se não há restrições, pegue essa palavra, restrições, já vou explicar. Então, já vale a pena você pegar algo que existe, colocar na sua implementação como parte esse componente. E, naturalmente, esse componente já foi largamente testado. Esse componente já foi muito bem ali utilizado em N situações por N usuários. E, então, você não tem tanto trabalho com bugs, testes, entre outras coisas. Isso é muito importante. Faz parte ali da teoria de teste de software. Teste de software é esse que o Summerville coloca aí como um dos próximos capítulos. Seria interessante ter uma playlist só de teste de software. Teste de software é muito complexo. Eu vou ver se eu consigo achar um professor decente nessa área de teste de software. Não que eu não seja, né? Mas é interessante trazer um cara mais experiente. Reuso no nível de abstração. Nesse nível você reutiliza o software diretamente, tá? Mas usa o conhecimento de abstrações. Geralmente de sucessos de softwares. Padrões de projetos que vocês vão ter uma playlist. Algumas pessoas me pediram aí a playlist de padrões de projetos. Então, em padrões de projetos, por exemplo, você vai encontrar esses 23 padrões de projeto Goff. Como um reuso do nível de abstração de projetos. Oh, que legal! Reuso do nível de objetos. Nesse nível, se você que utiliza alguma modelagem lógica baseada, a mais clássica em objetos UML, Então, você conhece e acaba compreendendo estes objetos e pode reutilizar objetos. Você pode criar lá o objeto cliente e intercambiar esse objeto cliente em vários sistemas que você desenvolve. Para implementar esse tipo de reuso, você tem que encontrar bibliotecas adequadas. Ou você, com o passar dos anos, você mesmo desenvolve a sua biblioteca de objetos. Isso é muito bacana. E reuso no nível de componentes. Então, componentes são coleções de objetos em geral, né? Mas que ali se comporta como um componente. É mais visível você enxergar isso como um componente de tela. Então, esses frameworks de componentes de tela é um tipo de reuso do tipo de componente. Reuso de nível de sistema. Então, quando reuso do nível de sistema, você reusa sistemas de aplicações inteiros. Que geralmente, né? Envolve algum tipo de configuração. Os famosos ERP. Pensem. Eu tenho de lá minhas críticas com relação a isso. Por um motivo simples. Eu sempre classifico que o desenvolvimento de software em um produto, ele é uma obra de arte. Assim como o escultor, você o contrata para fazer uma escultura assim como você contrata um pintor para fazer uma peça única com tinta a óleo um programador, ele é contratado para fazer uma obra de arte ideológica. É uma ideologia por trás do software. E naturalmente, os seus conceitos e toda a sua experiência está ali expresso em código fonte. Então, quando você parte para um software de prateleira como um ERP, que você apenas customiza de um cliente no outro, veja, você tem longos períodos de customização. Ah, quem já implantou ERP sabe. Ah, vai demorar seis meses para implantar. Aí alguém vira e fala, Nossa, seis meses é pouco tempo. Ah, vai demorar um ano para implantar. Porque tem que configurar. E aí quando a empresa lança uma versão do ERP, pode ser que não seja compatível com todas as configurações de todos os clientes. Aí adivinha. Chama lá então alguém daquele produto que geralmente é um especialista consultor que vai cobrar 300, 400 reais a hora para fazer uma customização que sabe lá deu se vai funcionar ou não e vai jogar essa peteca para o fabricante. Essa é a verdade. O fabricante vai jogar a peteca lá para, então, o consultor. Será que alguém aí já passou por isso? Põe aqui no comentário, meu garoto. Implementações por configuração. Falei aí algumas coisas que eu não gosto, né? Inclusive da minha visão do que é um software. Custos associados então ao reuso. O custo de tempo gasto na procura de software para reuso, elementos de reuso. Então vamos lá. Vamos imaginar que você entrou numa metodologia ágil. Hã? Tem esse estudo? Não. Coloca. E se der certo? Bem. Se não der certo? Amém. Por isso eu falo. Para fazer a metodologia ágil tem que ser caras experientes. Tem que ser caras de mercado. Tem que ser caras que conhecem componentes, muitos componentes. Para saber já. Tem o feeling de localizar esses elementos, né? Muito rápido ali. Inclusive, mais pra frente, o livro fala sobre esse assunto. Isso é interessante. Fique até o final do vídeo e você vai entender. Quando se aplicam os custos de aquisição de software reusável, né? Há muitos componentes que são gratuitos, mas... São gratuitos, mas funcionam, por exemplo, nessa ou naquela plataforma. Muito bem. E aí? Você viu essas plataformas? Você viu o quanto vai custar esses componentes? E os componentes associados e plataformas associadas? Trabalhei numa empresa. Eles contrataram uma empresa para desenvolver um produto. Terceiro. Eu não fui contra porque eu não estava lá. Aí entregaram um produto. O produto usava uma biblioteca chamada Telerik. O Telerik era pago. Só que o Telerik, ele dava para comprar. Para comprar, precisávamos de um representante no Brasil porque faz parte das regras da empresa. Isso. Nós não compramos componentes de empresas que não têm sede no Brasil. Tem que ter a sede no Brasil. Oh, que restrição. Adivinha. Nunca conseguimos ter o Telerik. E eu também não posso explicar para vocês o que aconteceu. Os custos de adaptação e configuração de componentes. Conforme eu falei. Joguei aí a peteca da questão do ERP. Os custos de integração de componentes de software reutilizados. Quão difícil é eu encaixar esses componentes. Recentemente eu passei por um problema. Me enviaram um look and feel de uma aplicação cliente que eu tinha que desenvolver. Me enviaram todos os CSS, tudo. Mas adivinha. Ah, componente desatualizado. Quando eu atualizava alguns componentes, adivinha. Pau de layout. Ah, vai eu. Tenho que corrigir o problema dos outros. Entendeu? Eu tive um alto custo para adaptar o layout que me mandaram. De componentes extremamente arcaicos. Com os novos componentes que eu utilizo. Para poder o negócio ficar legal. Então, veja que eu nem pude colocar isso no custo do cliente. E adivinha. Quem arcou com isso porque era uma metodologia ágil. Adivinha quem foi que arcou com isso? Eu. Metodologia ágil. Infelizmente. Você deve considerar as possibilidades de reuso. Não sou eu falando. É Summerville. Antes de projetar o software com detalhes. Entenderam o meu erro? Assim como podem querer adaptar seu projeto para reusar ativos de softwares existentes. Mas lembre. Você tem que fazer uma análise de impacto disso. E naturalmente você tem que documentar. Se você documenta bem. Se você não documenta, amém. Gerenciamento de configuração. Então, depois de reuso, gerenciamento de configuração. E depois, host target. Segundo o autor, essa é a sequência que você tem que estar atento e estudar aí. Software de mudança. Bom, o desenvolvimento de software está em constante mudança. Você está sempre desenvolvendo e até durante o processo de desenvolvimento. Por mais rápido que você seja, sua equipe seja. Sim, está sempre em mudança. E é natural que as mudanças não impactem o que já foi feito. Principalmente, se você trabalha em uma grande empresa. Que tem trocentos projetos e várias equipes de desenvolvimento. E aí pode ser que haja mudança nos componentes reutilizados dentro da empresa. Essa mudança pode impactar no layout de input. Layout de saída. Restrições de entrada de dados e dados que saem. Pode haver, inclusive, mudança nas regras do jogo dentro do componente. Então, é natural que tudo isso tem que estar documentado. Se a tua empresa não documenta, amém. Atividades fundamentais no gerenciamento de configuração. Gerenciamento de versões. E aí vamos encontrar ferramentas aí como o Git, o Subversion. Integração de sistemas, em geral. Eu sou especialista em integração de sistemas. É muito difícil. Principalmente agora com a LGPD. E rastreamento de problemas aí mais ligado a teste de software, né. Gerenciamento de versões. Que o suporte é fornecido para manter o controle das diferentes versões. E aí o GitHub, embora seja muito difícil. É, na verdade, a melhor ferramenta para esse tipo de gerenciamento. O GitHub, ele é bacana. Beleza? O sistema de gerenciamento de versões inclui recursos, né. Que permite, então, que eu não só consiga fazer um downgrade de uma versão anterior. Que eu consiga ver uma track ali de uma versão do produto. Que eu consiga controlar quem comita, quem não comita. E, naturalmente, eu consiga fazer um rollback de todos os comits de uma pessoa. Que pode ter injetado um malware dentro da minha própria aplicação. Onde minha própria aplicação vira um malware, tá. Falar nisso, eu quero dar um curso para vocês. Sobre desenvolvimento de softwares seguros, né. Isso aí é um puta livro que eu vou lançar. Depois do livro de hacker, né. Mais voltado a desenvolvedores. Mais voltado a programadores, né. E pegando essa onda aí do DevSecOps. Mas DevSecOps, blá, blá, blá. Blá, blá, blá. O meu não. Eu vou fazer e mostrar. Tá. Integração de sistemas. Em que suporte é fornecido para ajudar, então, os desenvolvedores a definir quais versões de componentes, né. Os componentes que vão ser utilizados em integração. Lá onde eu estava trabalhando até o ano passado. Eu costumava, inclusive, a dar um prazo para a galera. Olha, galera. Daqui, ó. Seis meses eu estou tirando essa versão de componente. Quem utiliza, favor, vê nova versão. Favor, seguir a documentação. Ninguém é obrigado a ficar lendo documentação. Eu criei uma nova versão da minha biblioteca. Eu tenho que comunicar os demais. E manter naturalmente ali a documentação. Rastreamento de problemas. Bugzilla. Eu adoro bugzilla. Se bem agora, no GitHub, você consegue colocar os tópicos lá, né. Basicamente, você viu um problema, já anota. E essa anotação tem que progredir. Não adianta você anotar num post-it e deixar envelhecer e morrer na sua... Aí colado na sua máquina, tá. Ou na parede ao teu lado. Se você anotou já, coloque isso para ser corrigido. Não deixe isso passar, tá. Muito bacana. O bugzilla ali como uma ferramenta para lhes ajudar. Enfim, host target. Cara, eu tenho uma observação pra fazer aí que você provavelmente vai falar. Puta merda, isso já aconteceu comigo. Software é desenvolvido em um computador. Host. E é executado em outro. Em resumo. Você programa na sua máquina. E coloca em produção, que é outra máquina. E aí você não tá atento que a sua máquina é ISO 5921. Acho que é isso. E lá no servidor é ASCII 2. Ou seja, o charset, né. O encode ali, você não observou. Você não observou as versões das bibliotecas. Ou sua máquina está tão desatualizada, que utiliza bibliotecas. Que vai exigir provavelmente um downgrade de bibliotecas no servidor. Que não fazemos na área de segurança. Por isso aí vem DevSecOps. Então, cara. Preste atenção. Olha a frase. Essa frase não tá no livro. Dá certo na minha máquina. O problema é de vocês aí. Quem nunca ouviu um programador falar isso? Dá certo na minha máquina. Vocês que na infra estão com um problema aí. Resolve vocês aí. Estão entendendo? Vocês já viram isso, né. Eu já ouvi muito isso. Eu já ouvi isso de equipe grande. Eu já ouvi isso de cara grande. Maior que eu. Com certeza. Uma plataforma de desenvolvimento de software deve oferecer uma gama de ferramentas para apoiar isso aqui, cara. Desenvolvimento, cara. Desenvolvimento de software é ferramental. Tá? Um compilador. Uma ferramenta de análise de sintaxe. Uma ferramenta que traz erros semânticos. Traz warnings. Mostra. Depuração de linguagem completo sobre a linguagem. Que seja possível colocar um breakpoint, analisar as variáveis ali. Tô falando de um puta IDE decente. Não saia você num IDE vagabundinho. Eu sou o racudão do amor. Eu sou o fodão. Vou sair digitando o código. Não é bem assim pra fazer grandes soluções. Ferramentas de edição gráficas. Editores, UML em geral. Ferramentas de testes. Testes, 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 testes. Testa. Eu costumo dizer. Um tempo que você gasta pra desenvolver. Você gasta dois tempos pra testar. Tá? Um tempo pra fazer e dois tempos pra testar. Ferramentas de apoio então ao projeto, a organização e a gestão de projetos. Vão com certeza, né? Fora alguns detalhes que você tem que conhecer. Chame a equipe de infra pra participar do projeto. Pra garantir que o host target realmente funcione, né? Funcione. Os requisitos de hardware e software então, que o cara da infraestrutura vai saber. Vai ajudar as equipes a montar o ambiente de desenvolvimento. Quando eu monto o ambiente de desenvolvimento e eu gero documentos nas empresas e no ambiente de desenvolvimento, todo mundo acha que eu sou um retardado. Pô, o cara que tá ensinando a gente a instalar o ideia. Não, eu tô deixando homogêneo as máquinas dos desenvolvedores para ter o menor problema de impacto interprocessos e comunicação interprocessos e componentes. Eu sou especialista nesse assunto, caramba. E adivinha? Eu vou ter menos dor de cabeça, o cara de infra vai ter menos dor de cabeça. Então quando eu falo como tem que ser através de um documento, o ambiente da empresa, de desenvolvedores, tem que ser assim pra garantir que o problema host target, né? Roda na minha máquina, mas não roda lá o problema da infra, isso não aconteça. Requisitos de disponibilidade de sistemas. Sistemas com alta disponibilidade podem exigir, então, componentes a serem implementados, né? Tem a questão também que você não pode utilizar qualquer componente em qualquer sistema. Temos também que trabalhar com possibilidades de falha de componentes em plataformas. A comunicação, conforme eu falei, desses componentes, entre os componentes, é impactado nesse host target. Imaginem que, então, o desenvolvedor tem algumas versões de componentes, ou principalmente, se esses componentes se conectam a algum middleware de dados. E aí eu viro e falo, Ah, deixa eu testar com os dados de produção. Quem também nunca ouviu isso, né? Então, os componentes lá, eles vão ter um comportamento em produção. Aqui, eu vou ter um outro comportamento na máquina de desenvolvimento, tá? Beleza? Middleware, geralmente, é um problema, tá? Componentes que trabalham com middleware é um problema. Ah, funciona lá, não funciona aqui. Deixa eu baixar os dados de produção. O que não funciona nos dados de homologação, mas funciona nos dados de produção. Tem muita merda nesse código aí. Dá uma olhada nos requisitos não funcionais. Repito, se isso acontece, esses problemas host target acontecem, olhe os requisitos não funcionais. Eu já falei sobre esse assunto aqui. Ah, professor, mas não foi analisado os requisitos não funcionais. Amém. Resolva. DevSecOps, tá? Estude bastante isso aqui, meu garoto, tá? Eu acho que isso aqui vale uma playlist, mas eu não sei se eu colocaria uma playlist. Eu acho que eu escreveria um livro mesmo sobre desenvolvimento seguro e infraestrutura, né? Onde eu traria o meu livro de hacker na parte de Sec, o meu livro de Linux em Ops, tá? E eu colocaria, então, um livro ali na parte de DevSeguro, tá? E aí o cara vê todo o meu mix de livros, meus livros clássicos. E aí, naturalmente, que todos são gratuitos, estão aí na descrição. Curta, compartilhe sempre esse canal, tá?